Oi Minimal Week, hoje estou aqui com mais um vídeo da minha playlist História para Passar Pessoal, vocês já conhecem o meu livro? Uma Ideia de Segurança É um livro muito bacana mesmo, vocês podem encontrar ele pelo Mercado Livre, pela Instante Virtual, pela Amazon, inclusive pelo ebook, entre outros Então é um livro muito bacana mesmo pessoal, vale a pena conferir Então vamos lá, História para Passar Com a formação das alianças político-militares entre as potências capitalistas Entre o final do século XIX e início do século XX, a Europa Opção A Vivia-se transformando num barril de pólvora, ou seja, havia muitos motivos para um conflito começar Opção B Vivia um clima de tranquilidade e estabilidade política Opção C Havia colocado um fim à ameaça de guerra devido aos acordos estabelecidos Então pessoal, já comenta aí qual vocês acham que é correto Comentou? Então vamos lá Bem, vamos analisar primeiro a alternativa B Tá certo? Vivia um clima de tranquilidade e estabilidade política Mentira! Podemos definir a Europa naquela época como uma paz armada, uma corrida armamentista Os países estavam sim em paz, porém, como eu disse, estava uma paz armada, uma corrida armamentista Estava essa competição lá, para conseguir o melhor equipamento E os países faziam alianças e outros faziam alianças com outros E assim a Europa foi se transformando num barril de pólvora Acho que foi essa frase que eu acabei de falar Vocês já conseguem saber qual é a resposta correta, né? Bem, vamos falar outra resposta errada por enquanto A opção C Havia colocado um fim à ameaça de guerra Devido aos acordos estabelecidos Não Não pessoal Então eles firmaram várias alianças, várias alianças E outros países tinham alianças com outros Que eram contra aquele país Daí, pronto A Europa era um barril de pólvora, como eu já falei Só faltava um motivo para começar a guerra E isso, fez a guerra reclodir Então vamos lá, opção correta pessoal, finalmente Opção A Havia se transformado num barril de pólvora Ou seja, havia muitos motivos para um conflito começar Exatamente Havia muitos motivos E aí teve a gota d'água A morte do Fernandinho Que foi um dos vários motivos do início da Primeira Guerra Daí, com isso Foi a gota d'água E começou a Primeira Guerra E como os países tinham alianças com outros países Que tinham alianças com outros Que eram contra outros países Na Europa Daí, um monte de países Que eram superportências na época Se envolveram no conflito Superportências europeias Então A Alemanha era aliada da Austro-Hungria A Austro-Hungria Estava brava com a serba Por causa da morte Do arquiduque Fernandinho Que foi morto E foi um grupo terrorista Que tinha muitos integrantes do governo serbo Então A Austro-Hungria acusou a serba Fez uns termos Mas Apesar de a serba concordar com alguns Não aceitou todos E daí A Austro-Hungria pediu ajuda da Alemanha Para caso Ela precisasse de ajuda A Alemanha ajudasse A Alemanha confirmou que ia ajudar E assim começou A Aliança da Alemanha era a Itália A Austro-Hungria E ela mesmo E alguns outros países Minos Mas os principais eram esses três Que vocês precisam saber numa prova Então é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like E até o próximo vídeo Tchau